Então você tá com aquele problema na sua TV, que a tela tá preta, mas tá saindo um som da sua TV e você ainda consegue ter aí o som, mas você não consegue enxergar nada na sua TV Então não se preocupa que nesse vídeo eu tô ensinando como resolver esse problema, tá certo? Tá interessado e quer saber resolver? Vem comigo! Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Então rapaziada, veja só, um certo dia aí, tá? Do nada, fui ligar minha TV e me deparei com o quê? A tela preta, eu achei que a TV não tinha ligada assim, normal Então fui lá, mas ainda coloquei de novo e tentei ligar ela pra ver se apareceu alguma imagem Só que não apareceu a imagem, tá certo? Aí eu estranhei, deixei ela ligada lá por um período de tempo lá, né? E sem querer, quando eu peguei assim o controle, eu fui mexendo no controle e tava escutando essa zoadinha Aí eu disse, não, peraí, tem algo errado aí, então não é a TV Ela tá funcionando normal, eu fui próximo da TV e fui verificar a tela Ou seja, ela tava tendo a imagem, ou seja, a imagem dela tava parecendo normal Porém, ela só não tinha os LEDs acendendo pra poder passar o brilho pra gente, né? Pra mim nesse caso, né? Então, o que foi que eu fiz? Fui lá, é curioso, chamei meu pai pra me ajudar Porque não tem condições nenhuma você pegar o seu celular pra gravar e ajeitar ao mesmo tempo Aí eu pedi ajuda a ele e ele me ajudou E rapaziada, o resultado foi o mais esperado possível, tá certo? Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como tá resolvendo isso E outra, não vai precisar comprar barra de LED, tá certo? E não vai precisar fazer aquelas gambiar que você precisa fazer outras coisas do outro mundo, tá certo? É coisa simples que dá pra fazer aí e vai fazer funcionar tranquilamente, tá certo? Então nesse vídeo é só isso O próximo vídeo aí depois é o que eu faço fazendo com troca de barra de LED, beleza? Então vamos partir para o vídeo agora mesmo Porque o vídeo não ficar tão longo, porque o vídeo tá gigante Pra vocês entenderem como é que funciona tudo isso, beleza? Então vem comigo Agora vamos começar o processo de tirar todos os parafusos da TV Rapaziada, eu vou deixar a relação dos materiais que você precisa Na descrição do vídeo e no blog, tá certo? Vocês vão acessar lá e vocês vão ter todos eles aí Pra você estar resolvendo o seu problema aí Caso você queira fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui na TV, tá certo? Com o auxílio do meu pai, como eu estou gravando, né? Aí ficou bem mais fácil de gravar aqui pra vocês Com todo cuidado vocês vão remover essa tampa aqui, ó Vocês tem que ter todo o cuidado do mundo Porque essa é uma das partes mais importantes da TV, tá certo? E aí com cuidado você vai removendo E você vai olhando pra não danificar o flash que fica ali embaixo, tá certo? E aí você vai desmontando aos poucos, ó Com o cuidado você vai removendo tudo isso, beleza? É simples, nada demais não Ó, desparafusou Tudo certo Ó, entendeu? Foi Agora observe uma coisa Ele tá ligado com três fios ali, ó Eu vou mostrar a vocês que esses fios são muito importantes, tá certo? Veja só Esses fios são ligados na parte do som E do LED e do infravermelho, tá certo? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês terem ideia, tá? Veja só Olha aqui, ó Tá? O branco e o vermelho é relacionado ao som, tá? Não puxa na força, tá? Ela é um plugzinho Você aperta e ele desconecta, tá certo? Olha, veja só Você apertou com cuidado, tá? Pra não danificar a sua TV E já tirou Essa parte do som O branco e vermelho é o do som Se você for ligar novamente É só ligar de acordo com a cor, tá certo? Pra você não se perder E essa partezinha aí É a parte do LED e do infravermelho da TV, tá certo? Ou seja, se você tá dando os comandos aí com o controle Tá? Aí se você quiser ligar depois Mais pra frente Pra fazer o teste da TV dos LEDs Você pode tá conectando E verificar tudo por aí mesmo, ok? Agora, todo o cuidado do mundo É com esses flashes aqui, ó Vocês tem que ter todo o cuidado do mundo, rapaziada Você não pode fazer nada que seja do outro mundo Pra você danificar isso aqui, tá? Todo o cuidado do mundo é isso aqui Direitinho Aí você vem Boa cháu de fenda, qual é? Um cháu pessoal Um cháu de fenda bem fininha É um cháu de fenda normal Não é estrela É bem fininha Aí você vem aqui Aí você só vai fazer isso aqui Bota ela Põe ela aqui, ó E força um pouquinho Tira o dedo e mostra Tira o dedo e mostra Põe ela aqui Ó Força um pouquinho Soltou Pra cima Tem que puxar pra cima E inclina ela um pouquinho pra cima Certo? Aí você vem aqui, ó Aí vai Vai soltando Vai soltando E outra coisa, pessoal Cuidado pra não bater Na tela dentro É só aqui na lata, ó Tem uma lata aqui Que é essa lata aqui, ó Devagarinho Aí você vai soltando a moldura Certo? Aí veja só Vou virar aqui mais Pra que ficar melhor Olha aqui Aí ó Esfursou Aí soltou a moldura Tá vendo? Olha Soltei a moldura Todinha nela Todinha Pronto Melhor Certo? Aqui Vou virar Olha Veja bem Olha aí Soltei A moldura Uhum Bote pra baixo Pronto Aqui Agora com muito cuidado, rapaziada Você vai destravar Esses flashes aqui Tá certo? Essa é a parte responsável Tá? Pela imagem da TV Tá certo? Tudo que você vê na TV É através desse carinha aí Que faz toda a mágica acontecer Tá certo? Então com cuidado Você vai destravando Nada de muita força Tá? Nada de ignorância Pra não danificar essa peça Você só vai destravar Você vai só dar um puxinhozinho pro lado Veja só Um puxinhozinho de nada E destravou Tá certo? É simples Tá? E ele também Tem uma fitazinha Que é colada nele Tá certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês Já já Observe que já tá solto Tá? E observe que tem uma fita Uma fita isolante Você destrava essa parte também E pronto Aí aqui ó Você vai Tirar essa fita isolante Tá certo? Pra E com cuidado Pra não danificar Essa peça Essa peça aí Rapaziada Meu Deus do céu Se você danificar Só outra E outra aí É cara Tá certo? Só puxar aí Ó Veja só Puxando aqui a fita Tá? Tem que ter todo o cuidado Pra não danificar nada É bem trabalhoso Bem chato Mas tem que fazer Com todo o cuidado do mundo Pra não danificar a TV Isso aqui pessoal É só um isolador Certo? Um isolador Tem um aí Tem outro aqui Ó Certo? Vai devagarinho Ó Soltou Pega aqui Ó Ó Soltou Soltou Pronto Deixei ele aí Pra que você possa fazer isso Ó Aqui Voltou a encaixar Um detalhe importante Rapaziada É o seguinte Aqui em casa tem uma pasta De guardar documento Essa pasta Ela é um plástico Bem resistente Tá certo? Um plástico meio duro Eu tirei um pedaço Tá? Justamente pra fazer o seguinte Tá? Meu tio avão vai fazer ali Pra mostrar pra vocês Veja só Ele vai passar Pra soltar O display da TV Que tá colado aí Na carcaça Tá certo? Veja só Com cuidado Preste bastante atenção Tá? Com cuidado Pra não danificar nada Não rasgar nada Você vai passando assim Ó E ele vai soltar Tá certo rapaziada? Ou seja Esse display Ele é colado Tá certo? Então Essa função aí Já é justamente Pra descolar ele Pra você ter a facilidade De descolar ele aí E tirar depois Tá certo? Então Com muito cuidado Cuidado Porque você vai ter Essa partezinha aqui Ó Você vai segurando Pra cima Ou sei lá Levantando Com cuidado Você vai Passando Entendeu? Nas laterais Com muito cuidado Tá certo? Rapaziada E aí Se você observar Que tem alguma cola Alguma coisa do tipo Com cuidado Você vai passando Até soltar Tá certo? Então tem que ter Muito cuidado Tá certo? Rapaziada Veja só Enganchou ali Tá? Porque essa parte aí Tem cola Tá certo? Veja só Como passei uma outra vez Observe que a cola Tá meio solta Veja como ficou Tá? E aí com cuidado Você vai passando É só ter cuidado E pronto Veja só Aqui tem um pouco de cola Observe que já soltou Ali o display Tá certo? Veja só Deixa eu puxar Essa aqui Pronto Puxou Show de bola E aí você vai fazendo Em todo Display da TV Tá certo? Até soltar Entendeu? Não é nada do outro mundo Tá certo rapaziada? Você vai fazendo E aí você vai terminando Tranquilamente Com cuidado Pelo amor de Deus Não esqueça De fazer tudo isso Com cuidado E com paciência Tá certo? E aí já foi Pronto pessoal Virei a TV Certo? Todo cuidado Nessa parte aqui Pessoal Tenha cuidado Nessa parte aqui Você só faz o seguinte Pessoal Forçar um pouquinho Forçar um pouquinho Pra que o dedo Entre aqui Entrou Certo? Aí você suspende Um pouquinho Olha pessoal Pega bem apoiado E vai levantando Ela aos poucos Olha pessoal Devagarinho Aos poucos Olha pessoal Devagarinho Aí você Parou aqui Parou aqui Pega aqui pessoal Não deixa ela deitar Mais não pessoal Porque se ela deita Ela corre o risco De quebrar Se quebrar esse aqui Você perdeu Aí pessoal Olha Pega bem apoiadinho Com a tela Soltou Certo? Aí vem Encostou aqui Pronto pessoal Não se mexe mais Nisso aí Eu quero tirar Isso aqui Porque por trás Disso aqui É o que está o LED Ok? Aí pessoal É uma borrachinha Entendeu? Borrachinha Aí você faz aqui Olha pessoal Quem tem as unhas Eu não tenho unha Quem tem a unha Maior E é melhor ainda Olha pessoal Vai fazer isso Olha Veja bem Olha Soltou Aí você vai soltando Pessoal Olha Ele tem uma travinha Aqui Aí vai soltando Vai soltando Aí pessoal E você continua Certo? Olha Como ele está Aqui pessoal Aqui ó Vocês prestam atenção Na hora de desmontar Para montar do mesmo jeito Olha Veja só Tem uma Certo? Olha Primeira Segunda E essa bem fininha aqui Olha A terceira Certo pessoal? Do jeito que está aqui Você ó Vai desmontando Devagarinho Certo? Tirando devagarinho Para botar do mesmo jeito Para montar do mesmo jeito E aqui ó Só é levar aqui ó Pronto pessoal Levou Olha Do mesmo jeito Que você bota na frente da tela Aqui ó Do mesmo jeito Pronto Resolvido E a lâmpada de LED pessoal Está aqui ó Está vendo? Está tudo aqui A lâmpada de LED São duas fileiras de LED Agora vamos testar Agora vamos testar Só isso aqui ó Pronto Aqui pessoal Está aqui ó Essa daqui Tem duas fitas de LED Aí você com a chavinha Aqui ó Você vai fazer isso Tirou Certo? Tirou um Aí aqui ó Devagarinho Tirou o outro Pronto pessoal Agora eu vou explicar A vocês como testar Ok? Eu vou testar o LED pessoal Com o carregador De celular De celular Pessoal Você vê essa voltagem aqui É no carregador Certo? Você vai ver aqui ó A voltagem aqui 4.75 É E aqui pessoal Você vai ver ó Esse branco É o positivo E esse preto É o negativo Ou seja Pode ser na cor vermelha Positivo Preto negativo Certo pessoal? Vamos lá Vou identificar o LED Queimado aqui Pronto pessoal Em ação Veja só O LED que tá bom Ele vai Piscar Certo? Ele vai piscar pessoal Vejam só Olha Você só faz isso aí Filma bem aqui Tem aqui ó Um pontinho Menos Menos Que é o preto E mais Certo? Tá vendo aqui ó É o mais Aí você vai pegar E fazer isso ó Bota pro lado de cá Pra o pessoal ver Que eu tenho a mão Grande Olha pessoal Botou aqui Nesse buraquinho Aqui ó Aqui Aqui você já vai ver Ela piscar ó Tá vendo? Tá boa Ó Tá boa Aí vamos pra essa daqui Essa daqui Eu já identifiquei Que ela tá queimada Mas mesmo assim Você vai fazer Você vai fazer o teste Pra ver quem é Que tá queimada Pra ver quem é que tá queimada Pra ver quem é que tá queimada Você marca com x Essa daqui Identifiquei que tá queimada Já marquei um x Você vai ver ó O teste é a mesma coisa Botou Botou aqui Chegou aqui ó Ela não Não acendeu Certo? Aí Ela não acendeu o LED Ela não vai sair mais Entendeu? Você vai ter que trocar Então rapaz Era o seguinte Veja só A gente já fez todo o processo Aqui Já tá funcionando Tranquilo Tá? E a gente agora Vai explicar pra vocês Como é feito O passo a passo De cada processo Pra você não se perder Na hora de tá fazendo aí O conserto dos seus LEDs Tá certo? Então Meu pai agora Vai explicar pra vocês Entender Como é que funciona melhor Tá certo? Então Pode falar Pessoal Vejam só A gente identificou O LED que tava queimado Certo? E a gente vamos Jumpear pra funcionar a televisão Porém Você tira o LED Certo? O refletor Que é essa tampinha aqui Pode puxar Que ela sai com facilidade E aqui ficou O LED queimado Certo? Você tem que raspar ele bem Tirar bem Porque ele Insola Não deixa passar energia Nem pro lado E nem pro outro Certo? Tem que ficar assim pessoal Porém pessoal Esse lado aqui Que tava sem energia Eu tive que fazer um jumping Certo? Pra acender esses dois LEDs Do final Ou seja Qualquer uma dessas Que queimar Vai acontecer a mesma coisa Você vai ter que fazer o jump Bora lá Aqui pessoal Esse lado daqui Tem corrente Esse não tem Certo? Aí eu fiz o seguinte Jumpeei Positivo Com positivo Certo? Que esse daqui Tá jogando corrente Pra esse Você tem que ligar Positivo Com positivo Você vai ver Que tem uma cruzinha Essa cruzinha É positivo Certo? Aí porém Vamos fazer o negativo Negativo Você vai ver Aqui ó Tem um sinal de menos Menos Com menos Pronto Você jump Esse led aqui Esse led aqui Já cortou Não funciona mais E aí Quando você ligar Ela vai funcionar Normal Ok pessoal? Porém pessoal Vejam só Esse lado daqui O lado de baixo Aqui Queimou A do final Certo? Queimou a do final Aqui ó O neutro Que é o sinal de menos Ele tem Corrente Mas o sinal de mais Não tem corrente Por que? Que queimou o led daqui Você vai fazer o mesmo processo Tirar O refletor Raspar bem E aí você vai jogar Corrente Positivo Que é o cruzinha Com positivo Cruzinha Fazendo isso Ele vai ligar Normal Porém aqui Eu não botei O neutro Que é o sinal de menos Porque ele já está aqui Então ele já está aqui Ele já tem corrente normal Porém qualquer dúvida Você só é testar Aí você só é fazer O jump No final Positivo Com positivo Que é a cruzinha Ok pessoal Fazendo isso Vou ligar aqui Para você ver Como é que vai ficar Funcionando Beleza pura Pronto rapaziada Veja só Meu pai acabou de explicar Está tudo certo E agora a gente vai ligar Para mostrar a vocês Que a televisão está ligada Está certo? Então pode ligar a televisão Viu? Vamos lá Ele vai ligar a televisão Ele não quer aparecer Então Vamos lá Ligou a televisão E observe rapaziada Que já ativou o led Está certo? Está tudo funcionando normal A energia Está passando Para cá Tranquilamente Está certo? Vocês podem estar Observando isso E aí é isso Rapaziada Está certo? Veja E agora meu pai vai desligar A tomada Vamos fazer a montagem Pode tirar Pronto Meu pai agora tirou da tomada E agora vamos fazer Agora a montagem Da TV Novamente Está certo? Então vamos lá Rapaziada É o seguinte Eu sugiro Que vocês utilizem Uma fita dupla face Está certo? Para vocês estarem colando Atrás do led ali Para o led Não ficar em contato Direto com a lata Da carcaça da TV Está certo? Para não dar problema Em um futuro É o segundo Essa também é uma das partes mais importantes com cuidado você vai pegar o display da sua TV e você vai colocar com cuidado tá certo cuidado para não rachar tela para não quebrar para não fazer nada desse tipo beleza com cuidado você vai apoiar ela nas borrachinhas da sua TV beleza e é só verifique se está encaixado tudo certo e tudo pronto Após colocar a moldura o que é que você precisa fazer você vai virar a sua TV com cuidado e aí você vai terminar de vincar a moldura após vincar a moldura o que é que você precisa fazer você vai agora aí travar essa parte do flash certo é bem simples e bem mais fácil até inclusive tá você só vai você vai colar novamente a fita isolante você só vai dar uns apertosinho ali ó veja só com cuidado e pronto já travou o LED na TV tá certo a carcaça da TV nesse caso né com muito cuidado tá certo rapaziada cuidado para não danificar nada dessas peças aqui tá certo porque se danificar você vai ficar sem imagem beleza então tem que ser com muito cuidado observe já travou e pronto já foi tá tudo certo e essa é a parte que eu mais gosto do processo é a finalização você vai pegar aquela parte e aí você vai colocar novamente tá os quando as conexões ali ó essa aí a parte do LED e do infravermelho o branco você vai estar ligando no branco tá certo se ele é o primeiro que o vermelho tá vermelho vai ser um vermelho tá que essa aí são as partes do som beleza bem simples aí ó encaixou pronto precisa fazer mais nada essa parte mais fácil em todo o processo de montar e agora você vai conectar essa partezinha aqui que essa parte aí é o que dá a imagem para sua TV tá certo ou seja ela passa do processador e vai para toda essa parte do flash poder jogar a imagem para você fez isso rapaziada pronto já está concluída aí a a manutenção da sua TV tá certo e aí que você precisa fazer você vai encaixar tá certo é bem simples você vai encaixar ela normalmente observa que o meu modelo tá para você não se perder tá pode fazer mesmo modelo do meu e agora é só parafusar a TV parafusada tudo certo observa que ela já tá aqui novinha e foi tá certo observe tá te mostrar que você não tem nada solto não tem nada folgado tá tudo aqui toda parafusada a gente já colocou o que você acaba ali de alimentação da energia tá tá tudo certo ali e agora vou fazer seguindo eu pedi para o meu pai ligar a TV tá certo enquanto ele tá ligando a TV ali observe que ela ficou perfeita rapaziada então tá tudo certo beleza só tô esperando ele ligar a TV e enxergar energia ali no LED tá certo observe que pronto já chegou energia eu pedi para ele ligar a TV tá meio que desfocou aqui para aí mas já deu para a gente chegar ali observe que já ligou a TV e pronto rapaziada veja só tá funcionando tranquilo e não ficou com aquela coisa que eu tava pensando ah se eu for ligar a TV será que vai ficar com alguma mancha preta porque tá faltando esse LED não não ficou com nenhuma mancha preta rapaziada ficou perfeita com essa imagem tá certo como vocês estão vendo aqui ó tá tá ligando aqui normalmente tá certo ó ó ligando aqui normal pronto vou observe que não tá com mancha preta nenhuma é só ligar como ela passou muito tempo desligada né então ela tá um pouco desatualizada inclusive tá certo e observa rapaziada que não ficou nada manchada e preto nada de nada e aí rapaziada vocês viram que não é difícil você viram que é fácil a parte burocrática que tem é só de abrir a TV tá certo a parte ali de abrir e fechar é bem mais complicada porque tem lance de parafuso tem um lance de organização enfim da ordem de como você fechar as coisas tudinho para não ter problema nenhum beleza rapaziada seguinte veja só no meu caso só foram dois LED por exemplo como eu tenho duas barras de LED tá duas barras de LED ou seja um LED em cada barra queimou então para mim foi tranquilo agora veja só se você tiver mais de três LED queimado aí eu sugiro você comprar tá entrar no Mercado Livre e compre lá as barras de LED de acordo com a sua TV você olha lá a foto do Mercado Livre para ver se bate o LED com o seu LED da sua TV beleza eu recomendo vocês fazer isso caso tenha queimado mais de três LED se queimou só dois um em cada barra tranquilo dá para resolver entendeu não dá para foi pelo amor de Deus né queimar as barras de LED tipo três LED e você tentar restaurar nessa mesma fileira pode dar problema na TV ou seja o que pode acontecer ela não pode dar imagem vai ficar uma parte escura lá entendeu então eu sugiro que vocês compram barra de LED melhorzinho vocês façam a troca tá isso aqui que eu fiz foi mais ou menos um paliativo de como tá resolvendo e se deu certo tá sei lá se queimar mais LED ali já vou ficar ligado que eu vou comprar e eu vou saber como trocar essa é a parte chata de todo o processo de fazer a manutenção na TV eu espero que vocês tenham entendido essa parte que meu pai tem explicado para vocês sobre a questão do LED e se você chegou aqui é porque deu certo beleza então rapaziada já comenta desde já se deu certo para você e se você já tem alguma dúvida comenta também que eu posso tá fazendo vídeo a parte ensinando como fazer e como consertar o LED de uma maneira específica se sendo fora se ser montando a TV e desmontando a TV tá certo então rapaziada o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado por favor comenta deixa seu like se inscreve aqui no canal porque deu muito trabalho tá certo deu muito trabalho para fazer e principalmente editar esse vídeo então rapaziada de coração valeu mesmo espero que não tem nada certo para vocês aí e até o próximo vídeo rapaziada é nóis